E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer apenas um unboxing e falar um pouco de um produto que acabou de chegar, né? São as cordas aqui da Dadario, né? Chegou pra mim. Vindo lá da BH Guitar, tá? Comprei pelo Mercado Livre. São essas duas aqui, ó. NYXL09, vou usar na Ibanez RG. E essa aqui pra usar na Taj Mistela, uma XT010. Aqui galera, é o seguinte, são cordas de altíssima qualidade, tá? Vou fazer um teste, estava muito curioso, vejo muito pessoal falando dessas cordas, né? E essa aqui, a NYXL, ela é uma corda normal, né? Sem revestimento, porém ela é feita com núcleo de aço carbono. Então ela é bem resistente, bem mais resistente que uma corda normal, tá? Elas não possuem revestimento, mas elas são feitas com núcleo de aço carbono, o que torna elas bem resistentes, bem mais resistentes que uma corda comum. E também a estabilidade de afinação é bem diferenciada, é muito bacana. Tem essa aqui, a XT, que é uma evolução da NYXL, né? Também é feita com núcleo de aço carbono, né? O que torna bem resistente, uma estabilidade de afinação muito boa. Só que elas são revestidas. O que eles prometem aqui é uma corda com revestimento ultra fino, tá? Pra demorar mais pra oxidar e tal. E ela é feita também com núcleo de aço carbono, igual essa, né? Então vai ser bem resistente, vai ter uma estabilidade muito bacana, além do revestimento pra demorar, né? Pra oxidar, né? Com proteção contra oxidação. E como esse revestimento é ultra fino, ele não vai deixar a corda com aquela tocabilidade muito lisa, tá? Parece que você tá tocando num plástico, né? Fica com... você sente ali o tato de uma corda normal, tá? Fica muito bacana. Então, vamos testar aí e ver se realmente são boas, né? Depois eu dou um feedback pra vocês aí, tá? Tô falando apenas do que eu ouvi, assim, de comentários sobre elas. E já vou deixar aqui também a indicação da BH Guitar, que foi onde eu comprei essas cordas, né? Lá no Mercado Livre, tá? É da loja BH Guitar, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Se você quiser comprar aí, com certeza que o produto vai ser original. Compre na BH Guitar, que aí não tem erro, beleza? São revendedores autorizados da Musical Express, que é a importadora oficial de Dadari no Brasil. Beleza? É isso aí, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.